O WhatsApp fez um anúncio controverso. Eles disseram que todos os usuários têm até o dia 8 de fevereiro para aceitar ou não os novos termos de privacidade do aplicativo, o que inclui concordar com o compartilhamento de dados com o Facebook. Você pode estar se perguntando, mas e se eu não quiser? Tá aí um dos problemas. O aplicativo é bastante claro. Quem não aceitar os novos termos é convidado a apagar o app e deletar a sua conta. Ou seja, para muita gente parece não haver escolha. Meu nome é Ricardo Senra, eu sou repórter da BBC News Brasil aqui em Londres, e nesse vídeo eu vou explicar essa controvérsia por meio de dois pontos. Primeiro, o que exatamente muda no WhatsApp e por que eles estão fazendo essa mudança? Em segundo, qual tem sido a reação quanto a isso no Brasil e no mundo? Eu adianto, ela não é muito boa. Vamos logo ao primeiro ponto, o que de fato muda. A Mariana Rielli, da ONG Data Privacy Brasil, explicou para minha colega Mariana Schreiber lá em Brasília. Você deve estar se lembrando que o Facebook comprou o WhatsApp em 2014. Isso mesmo, o Facebook é dono do Zap. Dois anos depois, em agosto de 2016, o app fez uma grande revisão dos seus termos de privacidade e deu ao usuário a opção de escolher se ele aceitava ou não compartilhar os seus dados com o Facebook e com outras empresas do grupo, como por exemplo o Instagram. Sim, Facebook, Zap, Instagram, todas a mesma empresa. Mas a empresa só deu 30 dias para que os usuários escolhessem e fizessem essa alteração nas suas contas. Ou seja, quem não fez isso naquela época não pôde mais escolher. Agora, eles anunciaram um novo termo para compartilhar o que eles chamam de informações adicionais entre o Facebook, o WhatsApp e outras plataformas do grupo, sem dar, dessa vez, a opção de aceitar ou não. Só que o Reino Unido e a União Europeia ficaram de fora dessa história. Segundo o Facebook, a razão para isso é que ainda há negociações em curso com órgãos reguladores locais nessas regiões. Como explicou pra gente a Mariana Rielli, o Facebook quer intensificar a sua integração com o WhatsApp para que empresas que vendem serviços e produtos nas redes sociais possam usar suas contas comerciais cada vez mais. Isso significa interagir e fazer negócios com os usuários diretamente pelo WhatsApp, inclusive permitindo pagamentos e compras. Além disso, a rede social vai passar a vender um serviço para empresas com grande volume de mensagens poderem gerenciar as conversas realizadas com seus consumidores pelo próprio WhatsApp. Por causa disso, o aplicativo mandou um novo termo aos usuários para permitir que seus dados possam ser compartilhados também nesses novos modos de uso, o chamado WhatsApp Business. O WhatsApp confirmou essa explicação aqui pra gente na BBC News Brasil e disse que a mudança atual atinge conversas de empresas que usam o Facebook para armazenar e gerenciar esse diálogo com clientes no WhatsApp. Eles também disseram que, mesmo com essa mudança, continuam respeitando a escolha dos usuários que decidiram não compartilhar os seus dados em 2016 e que os usuários ainda podem escolher se se relacionam com empresas por meio do aplicativo ou não. Trocando em miúdos, as pessoas que não fizeram a opção por não compartilhar esses dados com o Facebook lá em 2016 já têm uma série de informações compartilhadas entre o WhatsApp e outras empresas do grupo Facebook. A lista é grande. Números de telefone e outros dados que constam no seu registro, como, por exemplo, o seu nome, os dados sobre o seu telefone, incluindo a marca, o modelo e a operadora que você usa. Também tem o número do IP, que indica a localização da conexão à internet e qualquer pagamento ou transação financeira realizada através do WhatsApp. Entram nessa ainda os números dos seus contatos, as atualizações de status e os dados sobre a sua atividade, como o tempo de uso ou quando você está online, a sua foto de perfil e muito mais. Segundo o WhatsApp, o conteúdo das mensagens, que continuam sendo encriptadas, continua de fora. Só você e o destinatário ou os destinatários, no caso de um grupo, teriam acesso a esses dados. E aí você pode estar me perguntando, Ricardo, eu não lembro se eu liberei ou não o compartilhamento dos meus dados lá em 2016. Eu te digo, dá para perguntar ao WhatsApp. É só abrir o aplicativo, clicar em ajustes ou configurações, dependendo do seu aparelho, depois em conta e em seguida solicitar dados da conta. O relatório com seus dados vai ser disponibilizado em três dias. Por fim, vamos à reação, que como eu disse, não está sendo nada boa. O bilionário Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo hoje e é seguido por milhões de pessoas em redes sociais, recomendou que as pessoas migrassem para o Signal, que é um app rival do WhatsApp. Já o co-fundador do Twitter, o Jack Torsey, sugeriu a mesma coisa como forma de burlar esse consentimento forçado nas palavras dele estabelecido pelo grupo Facebook. Ele também comemorou um aumento de downloads do Signal, ou Signal, depende de como as pessoas falam. Outras pessoas indicaram o Telegram, que muitos já conhecem aí no Brasil. E, de fato, a busca por esses aplicativos cresceu. O Signal tinha sido baixado por 246 mil pessoas na semana anterior ao dia 4 de janeiro, data do anúncio do WhatsApp. Na semana seguinte, foram 8,8 milhões de downloads puxados por países como a Índia e os Estados Unidos, segundo dados da empresa Censor Tower. No caso do Telegram, o salto foi de 6,5 milhões para 11,5 milhões. Já o WhatsApp caiu de 11,3 para 9,2 milhões nesse mesmo período. Mas lembrando aqui que o WhatsApp é de longe muito mais usado do que esses dois aplicativos. Desde 2014, ele já foi baixado 5,6 bilhões, sim, bilhões de vídeos. Ou seja, essa queda não deve ser um grande problema para eles, pelo menos imediatamente. Aqui no Brasil, o IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, estuda entrar na justiça por conta dessa história. A ideia é permitir que as pessoas possam continuar usando o WhatsApp, mesmo sem concordar com os novos termos. Mas é bom lembrar que, como explicou a Mariana Rielli do Data Privacy Brasil, não houve uma mudança de fato nas regras. O que aconteceu na prática foi que o anúncio dos novos termos fez as pessoas perceberem que não podiam mais escolher se seus dados são compartilhados ou não. E você, o que você acha de tudo isso? Ter seus dados compartilhados é algo que te incomoda? Ou para você, tudo bem? Diz aqui para a gente nos comentários, a gente sempre lê todos. Agradeço a sua companhia até aqui e até a próxima.